Ravel Cedês Se ela já não me acorda com um beijo na boba Você diz que sou linda, elogia minha roupa Se ela já não me ama como antigamente E você me deseja e só pensa na gente Querer não é poder parar de provocar Você tá tirando minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez eu achei que estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo? Eu fico com você Se eu não fosse fiel Talvez eu achei que estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que lá do tudo eu fico com você? Ele não é poder parar de provocar Você tá tirando minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez eu achei que estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo? Eu fico com você Se eu não fosse fiel Talvez eu achei que estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo? Eu fico com você Se eu não fosse fiel Talvez eu achei que estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo? Eu fico com você Se eu não fosse fiel Talvez eu achei que estava dentro de um motel Talvez eu achei que estava dentro de um motel Talvez eu achei que estava dentro de um motel Talvez eu achei que estava dentro de um motel Talvez eu achei que estava dentro de um motel Talvez eu achei que estava dentro de um motel Talvez eu achei que estava dentro de um motel Talvez eu achei que estava dentro de um motel Talvez eu achei que estava dentro de um motel Talvez eu achei que estava dentro de um motel Talvez eu achei que estava dentro de um motel Talvez eu achei que estava dentro de um motel Talvez eu achei que estava dentro de um motel Olha, não adianta a mente pra si mesmo Nós dois sabemos que estamos presos Acorretado num só sentimento Já faz tempo Olha, não adianta dizer que acabou Que já nem lembra que foi seu amor Tem nada a ver que foi só fingimento Fala sério O teu orgulho que te faz secar Mas teu olhar não consegue negar Que ainda vivo dentro do seu peito Assume logo e não tem jeito Não tem jeito Eu duvido Depois daquele amor Que a gente tem vivido Dizer pra todo mundo que foi esquecido Que me jogou pra fora da sua memória Eu duvido Que a minha falta não tenha te perseguido Deixando ainda mais seu coração partido A ânsia desejante está comigo agora Eu duvido Eu duvido Olha, não adianta dizer que acabou Que já nem lembra que foi seu amor Que já nem lembra que foi seu amor Que já nem lembra que foi seu amor Tem nada a ver que só foi fingimento Fala sério Fala sério O teu orgulho que te faz secar Mas teu olhar Mas teu olhar não consegue negar Que ainda vivo dentro do seu peito Assume logo e não tem jeito Não tem jeito Eu duvido Eu duvido Depois daquele amor Que a gente tem vivido Dizer pra todo mundo que foi esquecido Que me jogou pra fora da sua memória Eu duvido Que a minha falta não tenha te perseguido Deixando ainda mais seu coração partido A ânsia desejante está comigo agora Eu duvido Eu duvido Depois daquele amor Que a gente tem vivido Dizer pra todo mundo que foi esquecido Que me jogou pra fora da sua memória Eu duvido Que a minha falta não tenha te perseguido Deixando ainda mais seu coração partido A ânsia desejante está comigo agora Eu duvido Eu duvido Foi você que roubou meu coração Penso em você toda noite e todo dia Eu não sei como eu vivi Ou desse tempo sem ter você Ainda sinto minha cintura em tuas mãos Meu corpo quente me apertando contra mim Impossível não querer mais uma noite inteira De amor Totalmente independente do seu toque e seu calor Acorda do seu lado te dizendo fica amor Eu cheiro tua pele teu cabelo me alucine Não dá mais pra aguentar Ai, 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 ai Você se apoderou do meu coração E já não tem mais jeito, não Te amo e te desejo cada dia mais Ai, 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 ai Desesperado por ouvir a sua voz Dizendo bem perto de mim Eu te amo Cada dia mais Foi você que roubou meu coração Penso em você toda noite e todo dia Eu não sei como eu vivi Ou desse tempo sem ter você Ainda sinto minha cintura em tuas mãos Meu corpo quente se apertando contra mim Impossível não querer mais uma noite inteira De amor Totalmente independente do seu toque e seu calor Acorda do teu lado te dizendo fica amor Eu cheiro tua pele teu cabelo Eu cheiro tua pele teu cabelo me alucine Não dá mais pra aguentar Ai, 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 ai Você se apoderou do meu coração E já não tem mais jeito, não Te amo e te desejo cada dia mais Ai, 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 ai Desesperado por ouvir a sua voz Dizendo bem perto de mim Eu te amo Cada dia mais Oh, musicão Machuca trem Vem dançar São Paulo Tô no violão Tô sofrendo, parceiro Eu te amo e te amo e me houve Tudo bem Como é que você está, há quanto tempo que a gente não se fala oi E aí, fiquei sabendo que vai se casar, na cidade todo mundo comenta Parabéns Nem tô acreditando, você vai se casar, diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você, não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu, dizendo que me esqueceu, fala de mag, fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente ia se acertar, já era Em leite derramado, não vi mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer E foi melhor assim mesmo, sofrendo, vou dizer Felicidades pra você Nem tô acreditando, você vai se casar, diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você, não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu, dizendo que me esqueceu, fala de mag, fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente ia se acertar, já era Em leite derramado Em leite derramado, não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer E foi melhor assim mesmo, sofrendo, vou dizer Felicidades pra você Confesso que mentiu, dizendo que me esqueceu, fala de mag, fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente ia se acertar, já era Em leite derramado, não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer E foi melhor assim mesmo, sofrendo, vou dizer Felicidades pra você Felicidades pra você E desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada, somente me escuta Eu não queria acordar você Muitas vezes eu sei que sou chato Não mereço algumas palavras que as vezes machucam Digo que não deveria dizer É que ontem eu morri de ciúmes Senti o cheiro de outro perfume que não era o seu Então pouco meu, já são três da manhã Tô aqui na boate, mantendo o desfaço que está tudo bem O garçom perguntou porque até agora eu não beijei ninguém Pois a noite passou e eu nem me diverti, nem fiquei na vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei, mas não me segurei, resolvi te ligar Pelo tom da minha voz, você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar, eu prometo que agora vai ser diferente Dá outra chance o amor da gente Aô, paixão, sofre daí que eu canto daqui Se eu não tinha ouvido, eu sou também sem coração MDRP, entretenimento, está show entretenimento Avelcidez.com Desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada, somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que sou chato E não mereço algumas palavras que as vezes machucam Digo que não deveria dizer É que ontem eu morri de ciúmes Senti o cheiro de outro perfume que não era o seu Então vou comer Já são três da manhã Tô aqui na boate mantendo de face que está tudo bem O garçom perguntou porque até agora eu não beijei ninguém Pois a noite passou e eu nem me diverti, nem fiquei na vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei, mas não me segurei, resolvi te ligar Pelo dor da minha voz você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar e eu prometo que agora vai ser diferente Já são três da manhã Tô aqui na boate mantendo de face que está tudo bem O garçom perguntou porque até agora eu não beijei ninguém Pois a noite passou e eu nem me diverti, nem fiquei na vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei, mas não me segurei, resolvi te ligar Eu não tô na minha voz, você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar e eu prometo que agora vai ser diferente Dá outra chance, o amor da gente Só sofre de paixão Só sofre de paixão Eu não tenho dinheiro pra tomar, Caipirinho do Sejão Alô, Jotinha Vem se apaixonar comigo assim, vai Seu olhar me mostra que está sofrendo Maquiagem nos olhos te escondendo Você chora às escondidas porque não quer ir embora Eu sinto E parece que virou a madrugada Sua voz no telefone tá cansada Tá querendo me mostrar que é mais forte que os seus instintos Na agenda a viagem foi marcada e veio o desespero Sua sorte foi lançada Você jogou tudo pro ar e não deu conta Que é impossível ser feliz sozinha No portão de barra que acha que tá decidida Você fez as malas, quer mudar de vida Não se esqueça que a metade de você tá ficando aqui E se a saudade apertar antes da última chamada Eu tô do lado de fora, dois por da escada E se achar que do meu lado vale a pena Ser feliz Larga tudo e vem pra mim E na agenda a viagem foi marcada e veio o desespero Sua sorte foi lançada Você jogou tudo pro ar e não deu conta Que é impossível ser feliz sozinha No portão de barra que acha que tá decidida Você fez as malas, quer mudar de vida Não se esqueça que a metade de você tá ficando aqui E se a saudade apertar antes da última chamada Eu tô do lado de fora, dois por da escada E se achar que do meu lado vale a pena Ser feliz Vai ficar bonito, canta São Paulo No portão de barra que acha que tá decidida E você fez as malas, quer mudar de vida Não se esqueça que a metade de você tá ficando aqui E se a saudade apertar antes da última chamada Eu tô do lado de fora, dois por da escada E se achar que do meu lado vale a pena Ser feliz Larga tudo e vem pra mim Bora aqui, pimenta! Pra Júnior e Cássio, meus empresários Bom demais Vamos São Paulo Os homens sem coração Oh, 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 oh Hum, amor, amor, por que você me trata assim? Não vem, não vem, não vem querer mentir pra mim Com essa indiferença, não tem nem pena de mim Hum, não sei, não sei, não sei por que me deu seu amor Queria entender por que tudo acabou Mas hoje eu decidi, eu não quero mais você Eu me enganei, com suas mentiras me enganei Não quero mais nada, nem você aqui Chorei demais, com você chorei demais Não quero mais nada, nem você aqui Amor, 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 por que você me trata assim? Não vem, não vem, não vem querer mentir pra mim Com essa indiferença, não tem nem pena de mim Não, não sei, não sei por que me deu seu amor Queria entender por que tudo acabou Mas hoje eu decidi, eu não quero mais você Eu me enganei, com suas mentiras me enganei Não quero mais nada, nem você aqui Chorei demais, com você chorei demais Chorei demais, com você chorei demais Não quero mais nada, nem você aqui Eu me enganei, com suas mentiras me enganei Não quero mais nada, nem você aqui Chorei demais, com você chorei demais Não quero mais nada, nem você aqui Isso é repertório novo dos homens sem coração, São Paulo Senão de Léo Rios Alô, Beto Bolsa, meu parceiro Escriba a laje Tô sofrendo, parceiro Tô no violão Quem gostou, grita Sofre daí que eu canto daqui, trem Senão de Léo Rios, os homens têm coração Bora de unicação Alô, balança no lar estourado Sei que eu tô parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve estar chegando aí E pensando bem Tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de Stem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe sua vez no carro E os outros noventa deixa eu beber Até ela aparecer ao frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe sua vez no carro E os outros noventa deixa eu beber Até ela aparecer ao frentista Pensando bem, eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota a dizer Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe sua vez no carro E os outros noventa deixa eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe sua vez no carro E os outros noventa deixa eu beber Até ela aparecer ao frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe sua vez no carro E os outros noventa deixa eu beber Até ela aparecer ao frentista Alô, Matinho de Ana Oliveira OM Music Vai balançar São Paulo, vem se apaixonar São Paulo Sofre daí que eu canto daqui Quem gostou dá um gritou Independente do que eu te disser agora Independente de tentar mudar a história Mas eu vou arriscar Posso te perder, mas não vou deixar de falar Seu amor foi sempre muito mais do que eu sonhei Pra mim, sempre mais do que eu mereci E pensa direito antes de dormir Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Tô esperando você acordar E sonha comigo Sonha comigo E quando eu acordar Você vai me perdoar Só que tá apaixonado jogando pro lado Pro outro assim, ó Pro um lado, pro outro Canta São Paulo Os homens sem coração Seu amor foi sempre muito mais do que eu sonhei Pra mim, sempre mais do que eu mereci E pensa direito antes de dormir E pensa direito antes de dormir Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo E quando eu acordar Você vai me perdoar E sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo E quando eu acordar Você vai me perdoar Sonha com mim Quando fecho os olhos ainda te vejo Aqui nos meus lençóis Na boca ainda sinto o gosto dos teus beijos Estou pensando em nós E esse amor insano que não faz sentido Malgrado ao coração E pouco a pouco vou perdendo o juízo De paixão Fotografia espalhada pela casa Aumenta o meu sofrer A vida está vazia Já não faz sentido Onde está você? Eu sei que esse cara que está do seu lado Não vai te amar como eu te amei Gostar de alguém assim Se isso for pecado Eu peguei Se eu quiser chorar é por amor Se eu vivo a sofrer é solidão Seu cheiro ainda está no cobertor Meu nome está no verso da canção Foi fácil pra você fugir de mim Difícil foi mentir pro coração E você foi embora e vai voltar E me tira de vez da solidão Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guarda meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te esquecer Ah, sempre vou te amar Eu sei que esse cara que está do seu lado Não vai te amar como eu te amei Gostar de alguém assim Se isso for pecado Eu peguei Se eu quiser chorar é por amor Se eu vivo a sofrer é solidão Seu cheiro ainda está no cobertor Meu nome está no verso da canção Foi fácil pra você fugir de mim Difícil foi mentir pro coração E você foi embora e vai voltar E me tira de vez da solidão Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guarda meu coração Enquanto o sol nascer Enquanto o sol nascer Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te esquecer Pra sempre vou te amar Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Enquanto o sol nascer Enquanto o sol nascer Neto na batera Quem encosta nele a rocha é São Paulo Oh, paixão Clínica Sorriso Feliz Tô com tudo aí Somem sem coração Vamos São Paulo Canta com a gente Vem se apaixonar É mais um gole de cerveja Que desce a marca E a saudade não dá trégua E quando eu acho que tô esquecendo No outro lado encosto um carro E o desgramado já vai aumentando o volume Meu ponto fraco é esse a rocha Que você chegou tocando Feche seu porta-malo amor Sua coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira Enquanto eu mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto Mais fecha esse porta-malo amor Sua coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira Enquanto eu mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto Mais eu gasto Mais eu tempo É mais um gole de cerveja que desce a marca e a saudade Não dá trégua E quando eu acho que tô esquecendo No outro lado encosto um carro E o desgramado já vai aumentando o volume Meu ponto fraco é esse a rocha Que você chegou tocando Feche seu porta-malo amor Sua coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira Enquanto eu mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto Mais eu devo Feche seu porta-malo amor Sua coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira Enquanto eu mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto Mais Feche seu porta-malo amor Sua coisa tá ficando feia Você tá acabando com a minha sexta-feira Enquanto eu mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto Mais eu bebo Que machuca é nóis Eu sou nesse coração Não diminue o rio É paixão demais Mais sucesso Onde mais sucesso Eu sou nesse coração São Rodrigo Rios Alor de Pimenta Empresário de Luz Olha Agora que eu me conformei E você volta Diz que o seu desespero Fez bater na porta Entra Senta no sofá da sala Que você deitava É dele que a gente dormia Com a TV ligada Não sei o que venha Não sei o que venho fazer Pra mim não importa Não venha me impedir Pra esquecer Quem jogou fora Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém que é infiel Sua vez Sua vez Sofrer Não valeu me perder Parabéns pra você Olha Agora que eu me conformei E você volta Diz que o seu desespero Fez bater na porta Entra Senta no sofá da sala Que você deitava É nele que a gente dormia Com a TV ligada Não sei o que venho fazer Pra mim não importa Não venha me impedir Pra esquecer Quem jogou fora Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém que é infiel Sua vez Sua vez De sofrer Não valeu Me perder Parabéns pra você Você me trocou Você me trocou Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém que é infiel Sua vez De sofrer Não valeu Não valeu Me perder Parabéns pra você Você me trocou Você me trocou Você me trocou É os homens em coração E quem machuca você Tá aqui Sofre daí que eu canto daqui São Paulo É uma filha de saúde Por alguém que é infiel Por alguém que é infiel Foi paixão Foi paixão Foi amor Foi não é mais Foi Perdeu 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 Adeus Mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor e outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor e outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor e outro amor você escolheu Perdeu, perdeu, adeus, gostei Foi amor, foi, não é mais Perdeu, perdeu, adeus, gostei Foi amor, foi, não é mais Foi paixão, foi, não é mais Foi amor, foi, não é mais Foi paixão, foi calor Foi amor, foi, não é mais Perdeu, perdeu, adeus, gostei Foi amor, foi, não é mais Perdeu, perdeu, adeus, gostei Foi amor, foi, não é mais Te dei tanto carinho, você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor e outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor e outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor e outro amor você escolheu Perdeu, perdeu, adeus, gostei Foi amor, foi, não é mais Perdeu, 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 adeus, gostei Foi amor, foi, não é mais Coroneto Batera, nacional de nove dos homens sem coração Alô, Henrique Pimenta, meu mordinho desassobrado Sobre daí, vai, que eu canto daqui Ajudicação, Enzo Padeireira Dessa vez eu te entendo Não é fácil perdoar, não é simples assim Dessa vez eu recomendo Me esquecer e me deixar pra trás ir Sou um ser humano Cheio de enganos Um garoto imperfeito não merece o seu amor E aquele anjo É uma menina Hoje uma mulher que quer provar outro sabor Se a saudade machucar E se você me perdoar Vê se não some Se outro amor te alcançar Pode até se entregar Mas vê se não some Vê se não some Sou um ser humano Cheio de enganos Um garoto imperfeito não merece o seu amor E aquele anjo Era uma menina Era uma menina Hoje uma mulher que quer provar Outro sabor Outro sabor Se a saudade machucar E se você me perdoar E se você me perdoar Mas vê se não some Mas vê se não some Vê se não some E essa mais tocada do momento São Paulo Eu sabia Quando a esmolete Mas o santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações De amigas Não eram normais Que mentia Sobre os seus Encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a faça E pra ficar bonito São Paulo Já a mão pra cima Todo mundo E canta mesmo É do que o cara De São Paulo Que bandida Que era Falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era Boa bandida Traína, falsa E mentirosa Só falta te encontrar No book rosa A cara maquiada Não me engana Por isso era Boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Cadê o gritão Das mulheres bandidas De São Paulo Macho Eu sabia Quando a esmolete Mais o santo Desconfio Eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentia sobre os teus E todos os casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa Que brincadeira Que brincadeira sem graça Por isso era Que brincadeira sem graça E bandida, reina falsa e mentirosa Volta te encontrar no book rosa Na cara maquiada, não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida, mais o meu coração te ama Quanto mais bandida, quem gostou dá um gritou Mais uma do nosso CD Os corações apaixonados, os homens em coração chegaram Canta assim, vem Oi, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Pra ficar bonito todo mundo Joga a mão pra cima, pro lado e pro outro Vem cantando com os homens sem coração Canta todo mundo Canta São Paulo Hoje eu reparei no seu batom Fica sua roupa, caiu bem Que o seu perfume é tão bom Que o sorriso lindo que só você tem Fica eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Tudo bem, há quanto tempo eu não te via Mais alto, mais alto Resolvi te visitar Nos teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estar juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Vocês estão me deixando arrepiado, São Paulo Joga a mão pra cima quem tá feliz Só quem tá me abrindo, joga a mão pra cima Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Fique a sua roupa, caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Fique, eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje eu reparei no seu batom Fique a sua roupa, caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Fique, eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Quem gostou faz barulhão E essa todo mundo conhece Canta com os homens em coração, São Paulo Quem machuca é nós Quem gosta da minha rocha E eu sei Que tá difícil pra você Me ver feliz com outro alguém Eu sei Que felizmente encontro em um caminho E sem querer te magoei Eu não queria que fosse assim Te dei tanto tempo Te quis do meu lado Você esperou Seu mundo parar Nem me perguntou Só que o amor não espera Pra lembrar de mim Pegue uma foto Leia uma carta que te escreve Pra lembrar de mim, se tranca no quarto, pra lembrar das noites que tive aí Pra lembrar de mim, pegue uma foto, leia uma carta que te escreve Pra lembrar de mim, se tranca no quarto, pra lembrar das noites que tive aí Pra lembrar de mim E pra lembrar de mim Eu não queria que fosse assim, te dei tanto tempo, te quis do meu lado Você esperou em seu mundo parar Nem me perguntou Pra todo mundo cantar e deixar arrepiado os homens sem coração Joga a mão pra cima, canta São Paulo, canta com a gente Quero ver E pra lembrar de mim, pegue uma foto, leia uma carta que te escreve Canta comigo São Paulo Se tranca no quarto, se tranca no quarto, pra lembrar das noites que tive aí Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Se eu tivesse a chance de te amar de novo Eu faria amor ainda mais gostoso E você E você mudou a atitude E você mudou a atitude Deixa esse cara Ele não te quer Deixa esse cara Deixa esse cara Duvido que te ame como eu te amava Você merece ser a mulher mais amada Bora, Rick e Pimenta Deixa esse cara Ele não te ama Ele não vale nada Ele só te usa como um negrão de escada Deixa esse cara Deixa esse cara O nome dele é dono, violão Bora lançar o lado do meu parceiro Só fiz aí que eu canto daqui, Alain Machuca, trem É pouco de ser Que é você A minha outra metade Alô, Jean É pouco de ser Que daria a vida Meu destino ao barro mais Já não me alcançam as palavras não Pra explicar o que eu sinto E tudo o que você está causando em mim E até no frio sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz Que se bem de você Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia eu vou pra te escolher Porque me dá Seu amor Sem medidas Vou dividir A minha única vida Com você É pouco de ser Que é você É pouco de ser É pouco de ser Pra explicar o que eu sinto Pra explicar o que eu sinto E tudo o que você está causando em mim E até no frio sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz E se bem de você Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia eu vou pra te escolher E por que me dá Seu amor Sem medidas Vou dividir A minha única vida Com você Zé Naldinho e Léo Rios As vozes que emocionam É paixão demais Quem gostou faz barulho E essa aqui é mais uma do nosso CD Composição de Naldinho e Bruno Lima Para o meu cantor Nós somos empresários Rick Pimenta Me falou que era verdadeiro O que você sentia por mim Que a nossa história não teria fim E eu acreditei Na verdade só mentiu pra mim Me iludiu, feriu meu coração Me dei de cara com uma solidão Eu só me machuquei Bora, Serjão! Saí de casa, entrei no bar Sentei na mesa Pedi um whisky, uma cerveja E tomei sozinho E cada gole aumentava minha tristeza Quando olhei em outra mesa Pra ficar bonito, eu quero ver você cantando, Maldinho Canta meu povo, canta São Paulo! Sendo amada Sendo amada Por outro cara Me olhou sorrindo Nem sequer notou Os sofrimentos meus Os meus beijos Meus desejos Pra você Foi tudo normal Já me esqueceu Saí de casa, entrei no bar Sentei na mesa Sentei na mesa Sentei na mesa Pedi um whisky, uma cerveja E tomei sozinho Em cada gole aumentava minha tristeza Quando olhei em outra mesa Ela estava ali Canta, Maldinho E sendo amada Por outro cara Me olhou sorrindo Nem sequer notou Os sofrimentos meus Os meus beijos Meu desejo Pra você Foi tudo normal Já me esqueceu Enchendo amada E me olhou sorrindo Nem sequer notou E eu Os meus beijos Os meus beijos Meu desejo Pra você Mas eu te amo Não dá Não dá mais Deixei pra você Deixei pra trás Já passou E nunca mais Eu vou querer dizer Eu te amo Eu te amo E não dá Eu vou embora Eu vou pra longe Eu vou pra longe Esqueço Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E não dá Eu te amo 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 Tudo o que eu sempre quis Fui ficar com você Me faz sorrir, me faz viver Seu corpo, sua pele macia, seu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Só quem te ama sou eu E sozinho eu fico te esperando Sufocado na maldita solidão Canta comigo! Coração bem alto, bem alto E vem me amar Preciso ser feliz E faz tanto frio E tá tão vazio E sem você Não quer estar E sozinho nessa solidão Oh, 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 oh Volta pra mim E pro meu coração Tudo o que eu sempre quis Fui ficar com você Me faz sorrir, me faz viver Me faz sorrir, me faz viver Solidão Solidão Sem você Sem você O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Tá tudo bagunçado Como antigamente Se eu não tem você Se eu não fosse Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você E fico com você E fico com você Naldinho E Léo E Léo E Léo Suma esse coração É baixa Se eu não tem você Querer não é poder Parar de provocar Você tá tirando minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você Se eu não fosse fiel Eu não fosse fico com você Eu não fosse fico com você Foi sucesso demais Obrigado até a próxima São Paulo Eu não fosse fico com você Eu não fosse fico com você Dá um tchau pra gente Dá um tchau pra gente São Paulo Beijo, beijo, beijo E quem gostou Dá um grito São Paulo Tchau Tchau Raul! 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 Raul!